Item 25, processo 48.539.17.2014.65. Recurso administrativo interposto pela Nova Eólica Buriti S.A. em face do AICE 01.2013, laburado pela Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do artigo 3º, exercício 1º da Portaria 562 de 2010, do MME. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 26 de julho de 2013, a Arce laburou o alto de infração número 1, em desfavor da Nova Eólica Buriti, por meio do qual aplicou penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 73.000,00, em razão do descumprimento do cronograma de implantação da EOL Buriti. A autuada recorreu tempestivamente da decisão e a Arce, no exercício de juiz de reconsideração, resolveu manter a penalidade aplicada. Remitido os altos a NEL, na condição de última instância administrativa, o processo foi a mim distribuído em 04.1814, Em estado a se manifestar sobre o assunto, a SFG, mediante memorando, opinou pela manutenção da decisão da Arce. É o relatório. Procuradoria. Aqui os itens 25 e 26 são muito parecidos. São autos de infração lavrados aqui pela Arce, por conta do descumprimento do artigo 3º, inciso 1º, da portaria 562 e da portaria 566 do MME. A procuradoria não exarou o parecer nesse caso, mas exarou o parecer em uma auto-inflação muito parecida, inclusive do mesmo grupo, que foi o parecer de 170 a 2014, em que a gente opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, não acatando os argumentos, que pelo que vi que são essencialmente os mesmos. Antes de adentrar na análise do mérito, considero importante fazer um breve histórico para melhor a compreensão do assunto. A nova eólica Buriti foi autorizada em junho de 2010, por meio da portaria MME 562, em plantares por área ao Buriti, localizado no município de Acaraú, no estado de Ceará, composta de 20 unidades de aerogeradores, de 1.500 kW, totalizando 30 MW de capacidade instalada. E, de acordo com a referida portaria, a operação comercial da usina estava prevista para acontecer em 15 de março de 2012. Em 24 de abril de 2012, devido ao atraso das obras de instalação e transmissão, necessário o escoamento da energia a ser produzido por várias centrais geradores, dentre elas a EOL Buriti, a SRT solicitou ao INES que coordenasse os esforços conjunto de transmissores, distribuidores e geradores envolvidos, no sentido de identificar possíveis soluções alternativas alternativas para agregar auxílias mencionadas centrais geradoras. Em junho de 2012, o INES encaminhou nota realizada, de reunião realizada em 10 de junho de 2012, com as possíveis soluções alternativas identificadas na SE Acaraú 2, a ser expandida para comportar a ICG Acaraú 2, ponto de conexão da EOL Buriti. Assim, com base nas informações prestadas pela Chefs, o INES apontou a viabilidade de a transmissora de instalar provisoriamente dois transformadores de 100 VA, de modo a permitir escoamento da energia. Em junho de 2012, durante a realização de nova reunião entre os agentes envolvidos, a Chefs informou que o primeiro transformador seria instalado em dezembro de 2012, provisoriamente, utilizando a barra da temporada 230 da atual SE Acaraú 2, possibilitando escoamento da energia gerada pela EOL Buriti, Cajucoco, Coqueiros e Garças, todas do Grupo Energimp, integrando o complexo denominado Ceará 2, do qual fazem parte outras três usinas que serão conectadas no alcino no momento posterior. Em setembro de 2012, a ANEL alterou os cronogramas de implantação das centrais geradoras Araras, Buriti, Cajucoco, Coqueiros e Garças, Lagoas, Centro e Vento do Oeste, integrando o complexo Ceará 2, a fim de concatená-los com a data prevista para a disponibilização da solução técnica provisória para o escoamento de energia dessas centrais geradoras na Sécara U2. E a relação, e com relação a EOL Buriti, a nova data de operação comercial foi então fixada em janeiro de 13. A conexão da usina se daria através do primeiro transformador que seria instalado pela Chess em dezembro de 12, provisoriamente, utilizando a barra temporária 230 da atual Sécara U2. Em janeiro de 13, a Chess comunicou ao INES que havia concluído a instalação do transformador provisório de 100 MVA na Sécara U2 e que desde 20 de 12, 12 estava disponível para a energização. Nos dias 4 e 5, a ARCE, de 4 de 13, a ARCE, a inspeção da nova EOL Buriti e constatou que as obras estavam atrasadas, já que elas deveriam ter sido concluídas conforme mencionado em janeiro de 13. Foi diante desse contexto que a ARCE, após notificar a nova EOL Buriti e analisar suas justificativas para o descobrimento do contorno do programa, decidiu lavrar o alto de infração número 1. A recorrente argumenta em síntese que, nos termos do despacho de 2.769 de setembro de 12, foram autorizadas a prorrogação do cronograma de implantação da usina de forma que revela-se absolutamente incompatível à aplicação da penalidade. O referido despacho abrangiu, além da recorrente, as centrais Eóis Garara, a Lagoa Seca e o Vento Oeste, sendo que, em relação a essa, a defesa prévia, análoga apresentada ao presente caso, foi integralmente acatada e os respectivos termos de notificações foram arquivados sem aplicação de penalidade, o que denotaria a aplicação de entendimentos contrários ao caso idêntico. E, conforme a decisão anterior proferida pela NEO, em caso análogo, cujo tema versável especialmente sobre o descompasso entre as dadas de operação comercial e a possibilidade efetiva de escomendamento de energia, a prorrogação sem aplicação de penalidade foi deferida, o que, em conformidade com o documento titulado termo de encerramento de obras e disponibilização de solução provisória o travo de CMVA na subestação cara U2. É um fato incontroverso que a solução provisória que visava o escomendamento parcial da energia originalmente prevista para estar concluída em 31 de janeiro de 2013 somente ficou pronto em 30 de julho de 2013, sendo que, antes dessa data, não haveria possibilidade de escomendamento de energia. Os argumentos da recorrente não são capazes de alterar a decisão da ARCE. Conforme salientou a SFE, não é procedente o argumento de que a anulação do autoinflação anterior à prorrogação do cronograma anterior levaria também à anulação do autoinflação agora discutida. Naquele caso, o AI foi anulado e o cronograma prorrogado, definido o atraso da instalação de transmissão, que não era de responsabilidade do agente. No presente caso, não há o que se falar em atraso da instalação de transmissão, por responsabilidade terceira, pois, com bem exposto no processo da ARCE, a CHEF já havia disponibilizado uma solução provisória das instalações de transmissão, que ficou concluída em julho de 13, não aportando como eximir a recorrente pelo atraso da obra devido à falta de conexão. Ele remeteu a conversa a um autoinflação anterior, quer dizer, não tem nada a ver com aquele anterior, ali de fato tinha que ser aquilo mesmo. Outro ponto de destaque constatado pela fiscalização de 4 e 5 de abril é que o próprio preendedor atribui à não conclusão das obras à dificuldade financeira enfrentada pelo grupo Energinp, devido ao não recebimento de receitas e contratos firmados com a Eletrobras no âmbito do Proenfo de Parcos Eólicos em Santa Catarina. Observa-se que a recorrente não rebateu tal argumento apontado pela Arce. De qualquer forma, conforme também ressaltou a SFA, restavam ainda obras pendentes por parte do gerador, quando a solução provisória já se encontrava disponível em julho de 13. Assim, ao assumir compromisso com a execução da solução provisória, o agente gerou a expectativa de entrega de energia à sociedade dentro do novo prazo estabelecido, o qual não não foi cumprido por sua exclusiva responsabilidade. Dessa forma, uma vez caracterizada a infração, a impossibilidade de multa é medida que se impõe em conformidade com a resolução 63. no que diz respeito à dosermetria, verifica que a Arce observou os princípios de razoabilidade e proporcionabilidade. No exposto com base nos documentos constando do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova Eólica Buriti em face do auto de infração número 1 da Arce de julho de 13, lavrado pela Arce para não mérito negar de provimento e por seguinte manter a penalidade múltiplo no valor de R$ 73.111,75, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator para o Câmara que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova Eólica Buriti S.A. face do auto de infração 0001 2003 da Arce SFG de 26 de setembro de 2013 lavrado por aquela agência para no mérito negar de provimento e por conseguinte manter a penalidade de multa no valor de R$ 73.111,00. e por isso.